Olá pessoal do Faz a Questão! Hoje eu vou resolver duas questões de trigonometria que caíram na prova do ITA do ano passado, ITA 2017. A primeira questão foi a questão 2. Ele perguntou quantas são as soluções de 1 mais secante de θ vezes 1 mais cossecante de θ é igual a zero. Ele também fala no enunciado que θ pertence ao intervalo de menos π até π fechado. Antes de começar a fazer distributiva, lembre-se de uma coisa. Quando a gente tem um produto que é igual a zero, basta que um dos fatores seja igual a zero. Isso é uma técnica bem óbvia que todo vestibulando já devia saber. Então basta que 1 mais 1 sobre cosseno de θ seja igual a zero, ou então 1 mais 1 sobre seno de θ é igual a zero. Claro, aqui eu estou reescrevendo a secante de θ como 1 sobre cosseno e a cossecante de θ como 1 sobre seno. Então aqui dá para ver que 1 sobre cosseno de θ tem que ser igual a menos 1, ou seja, cosθ é igual a menos 1. Para que isso aconteça, vamos fazer uma análise no círculo trigonométrico. É uma boa estratégia aqui para resolver questões que envolvem esse tipo de expressão. Bom, aqui dá para ver que para que cosθ seja igual a menos 1, basta que θ seja igual a π, ou então θ seja igual a menos π. Nunca se esqueça dos ângulos negativos, né pessoal? Então nesse intervalo aqui, a gente pode falar que as soluções são π e menos π, mas um caso geral seria falar que θ tem que ser igual a π mais 2kπ, sendo esse k inteiro, não é? Como cheguei a essa expressão? Bom, eu peguei o primeiro resultado e depois eu somei o período da função. Agora, analisando aqui, mesma coisa, seno de θ tem que ser igual a menos 1, ou seja, θ tem que ser igual a menos π sobre 2, é a única solução que a gente tem nesse intervalo. Um caso geral seria, bom, o primeiro θ que a gente tem é 3π sobre 2, então mesmo esquema, pegando o período, θ vai ser igual a 3π sobre 2 mais 2kπ. Então você vai lá e marca a letra D, três soluções para essa equação e erra. Olha por que você errou, porque você não fez a análise do domínio dessa primeira função aqui, f de x é igual a 1 mais secante de θ vezes 1 mais cosecante de θ. A gente sabe que secante de θ é igual a 1 sobre o cosseno de θ, ou seja, nesse caso, o cosseno de θ não pode ser igual a 0, lembra, né? Você não pode dividir nunca por 0. Então, o cosseno de θ não pode ser igual a 0, analogamente, o seno de θ também não pode ser igual a 0. E você pode ver que nesses casos, quando θ é igual a π e quando θ é igual a menos π, o seno de θ é igual a 0. Olha aqui, na circunferência. Mesma coisa para θ é igual a menos π sobre 2, o cosseno de θ é igual a 0 nesse caso. Então aqui a gente não tem nenhuma solução que satisfaça essa equação. Então nós ficamos aqui com a letra A de acertando mais uma questão do Ita. A outra questão que a gente tem para resolver hoje é a questão 4 da mesma prova. A questão 4 é uma questão de trigonometria que eu particularmente gostei muito. Ele pede para a gente o valor máximo da tangente de x se x é igual a 1 meio de ar cosseno de 3 quintos. Bom, dessa expressão aqui, a gente pode retirar aqui 2x é igual a ar cosseno de 3 quintos. Então, para a gente não cometer o mesmo erro de antes, vamos fazer uma análise do domínio e da imagem dessa função. Bom, escrevendo ela de modo genérico, a gente tem que k é igual a ar cosseno de θ. Esse θ aqui a gente sabe que pode ser qualquer valor real, e esse k aqui vai variar de menos π sobre 2 até π sobre 2, como é convencional para a gente. Por que eu escolhi esse intervalo? É tradicional que nas aulas de trigonometria os professores apresentem esse valor. Mas a razão lógica disso acontecer é que você tem todos os valores possíveis de seno, ou seja, os valores reais entre menos 1 e 1, já no primeiro quadrante. Ou seja, qualquer valor do seno pode ser satisfeito com essas condições aqui, os valores positivos e negativos. Todos esses valores podem ser satisfeitos nesse intervalo. Então, é uma convenção a gente determinar esse domínio. Então, se a gente tem que o k é igual a 2x e o k pertence a menos π sobre 2 até π sobre 2, a gente pode falar que o x tem que pertencer a menos π sobre 4 até π sobre 4. Todos os valores de seno de x vão estar incluídos quando x está entre menos π sobre 4 e π sobre 4. Afinal, a gente tem esse 2 aí multiplicando x. Bom, como a gente já tinha uma condição inicial do problema, que x tinha que pertencer ao intervalo de 0 a π sobre 2, o conjunto de valores de x que satisfazem essas duas condições é interseção desses dois conjuntos. Ou seja, é um conjunto igual à interseção desses dois pré-requisitos. É igual a fechado em 0 até fechado em π sobre 4. Ou seja, nosso x deve pertencer a 0 até π sobre 4 fechado. Então, voltando para aquela expressão. A gente sabe que o arco o seno de 3 sobre 5 é igual a 2x. Logo, o seno de 2x é igual a 3 quintos. Daquela relação seno de a mais b é igual a seno a coseno b mais seno b coseno a, a gente tem que o seno de 2x é igual a 2 seno x coseno x, igual a 3 quintos. Então, como eu quero fazer aparecer o valor da tangente, eu vou dividir essa parte aqui por cosseno. Mas repara que o nosso cosseno vai cortar e a gente vai ficar com seno vezes 1. Ou seja, eu preciso dividir de novo por cosseno. Logo, a gente vai ficar com seno de x vezes coseno de x sobre coseno de x vezes coseno de x, igual a 3 décimos de 1 sobre coseno de x vezes 1 sobre coseno x, para manter a igualdade. Então, esse cosseno corta, como a gente já havia falado, e a gente fica com tangente de x, igual a 3 sobre 10 vezes 1 sobre coseno ao quadrado de x. E agora eu não tenho esse coseno ao quadrado de x. A gente pode obter ele da seguinte relação. Equação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais coseno ao quadrado de x é igual a 1. Dividindo os dois lados por coseno ao quadrado de x, a gente tem que seno ao quadrado de x sobre coseno ao quadrado de x mais coseno ao quadrado de x sobre coseno ao quadrado de x tem que ser igual a 1 sobre coseno ao quadrado de x. Esse 1 sobre coseno ao quadrado de x é o que a gente quer. Isso aqui vai ser igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Ou seja, a gente já pode substituir aqui tangente de x é igual a 3 décimos de 1 mais tangente ao quadrado de x. Ou seja, 10 tangente de x é igual a 3 mais 3 tangente ao quadrado de x. Aqui a gente tem uma equação do segundo grau. Vamos reescrevê-la aqui na ordem convencional. A gente tem que 3t² de x menos 10t² de x mais 3 é igual a 0. Então, tangente de x vai ser igual a menos b, ou seja, 10, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 10² menos 4 vezes 3 vezes 3, sobre 2 vezes 3, 2a. Ou seja, a gente tem que tangente de x é igual a 10 mais ou menos 100 menos 36, 64, sobre 6. Ou seja, tangente de x é igual a 10 mais ou menos 8 sobre 6. Logo, tangente de x é igual a 2 sextos ou tangente de x é igual a 18 sextos. As possibilidades são tangente de x é igual a 3 ou tangente de x é igual a 1 terço. O valor de x para que tangente de x seja igual a 3 é muito grande. É mais que 70 graus. Aproximadamente aí 70, 71 graus. Para x variando entre 0 até π sobre 2, a gente tem que tangente de x é uma função crescente sempre. Quando x é igual a π sobre 4, a tangente é 1, ou seja, a nossa tangente tem que estar mais ou menos aqui, que é maior que π sobre 4. E pelas nossas condições iniciais, x tem que pertencer a um intervalo 0 até π sobre 4. Ou seja, essa resposta aqui de x maior que 45 graus, ou seja, x aproximadamente em 71.5 graus, não convém para a gente. A única resposta que convém é igual a tangente de x é igual a 1 terço. Esse é o único valor que satisfaz as nossas condições. Assim, a gente fica com a resposta B. Bom, pessoal, eu resolvi essa questão aí de um modo que não precisa da fórmula decorada para a tangente de 2x. Eu considero uma resolução razoável porque eu não acho que o aluno tem que ficar decorando cada uma dessas relações da trigonometria. A abordagem da trigonometria pode ser muito mais intuitiva do que a maioria dos cursos faz. Então, se você quer mais resoluções de vestibulares de alta concorrência como essa aqui, deixe seu like aí embaixo e escreva sua sugestão nos comentários. Eu vou deixar aqui em cima também uma sugestão de exercício de matemática veio de uma Olimpíada no Irã. Foi o primeiro vídeo aqui do canal. Muito obrigado por assistir, bons estudos e até o próximo vídeo.